Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sanconfort Colchões, seu corpo merece. P3 Image, tecnologia em gestão documental. E Flexform, excelência no que faz. Começa agora mais um programa Feiras e Negócios. E olha, no programa de hoje nós teremos muitas novidades. Mas antes de falar do que você verá no Feiras e Negócios de hoje, eu quero agradecer a confiança de mais um patrocinador que estreia esta semana, a família Flexform, que é a maior indústria de mobiliário corporativo da América Latina. E falando das novidades do programa, hoje você verá tudo o que aconteceu durante a Office Solution e muitos lançamentos da Beauty Fair, que é um dos maiores encontros do setor da beleza da América Latina, que comemorou 10 anos nesta edição. O programa oficial das feiras está no ar. Olha, nós estamos vivendo um momento no país hoje que é um momento de muita reflexão, né? Nós estamos vivendo um momento eleitoral, onde nós vamos eleger os nossos próximos governantes, os nossos governantes nos próximos quatro anos. Este é um momento muito interessante para a gente falar da chamada retidão profissional das coisas que acontecem. Eu tenho um exemplo aqui, e eu estou falando porque é um elogio rasgado, porque eu acredito, já fui, já conheço e sei o que é. A Flexform, representada aqui pelo Pascoal Iannone, que tem um trabalho excepcional enquanto empresa, enquanto responsabilidade social, enquanto... É hoje uma empresa brasileira, acho que é a maior indústria do setor, se não, a maior indústria da América Latina no segmento, perto de 500 colaboradores e que é um negócio primoroso. Parabéns pelo teu trabalho, mais uma vez aqui na Office Solution. O elogio é de coração. Bom, agradeço muito, a gente fica orgulhoso, né, Cacá? Já estamos há uns anos juntos aí. É verdade, a Flexform se empenha aí para ter uma postura correta, uma postura séria, e que no fim não é mais que obrigação. É o que todo mundo, todas as pessoas e todas as empresas deveriam fazer. E a gente procura fazer a nossa parte, a nossa lição de casa. no social, no ambiental, no corporativo, é a gestão sem atalho, é a retidão, como você colocou muito bem. E é muito legal, quer dizer, ele tem um trabalho aqui, eu estou dizendo isso, que nada disso precisaria de ser falando, não estou fazendo propaganda dele, mas eu estou dizendo que é um exemplo a ser seguido pelas companhias, pelas outras empresas, porque principalmente no momento que estamos vivendo, no momento em que todo mundo fala muita coisa, e pouco, às vezes, pouco se faz, né. Então, esse é um exemplo legal, ele tem um trabalho, aquele seu trabalho social para os funcionários, tem coisa que ninguém sabe que ele faz para os filhos dos funcionários, é um negócio muito interessante, e isso conduz você hoje a ser a maior empresa da América Latina, né, do setor. É, somos a maior empresa da América Latina, a gente acredita que todo esse trabalho social que a gente faz, mas acaba, não devemos estar divulgando, mas traz uma energia de volta, uma energia positiva, que só nos encoraja e nos anima a continuar trabalhando cada vez mais. Hoje, nós estamos falando de quantos produtos você tem no seu portfólio? Ah, linhas de cadeia, nós temos mais de 30 linhas e centenas de produtos individuais. É um portfólio bastante grande para poder atingir aí todas as faixas de mercado. A Flexform, né, é uma empresa de mais de 20 anos, né? O ano que vem vamos comemorar 50 anos de indústria. E eu acompanho há 25, com meus humildes 25 anos, perto dessa indústria maravilhosa, que está na sua segunda geração, não é isso? Segunda geração, né, o nosso fundador, meu pai, tem o meu filho, já está começando lá como trainee, vamos ver se a empresa se perpetua, né, que esse é o grande objetivo, deixar um legado aí. Nós vamos estar juntos por muito tempo, vamos falar muitas vezes com ele, que nós estamos compondo uma história muito legal aqui, que vamos estar juntos. Eu posso falar agora sobre lançamentos e produtos, não posso? Sem dúvida, é tudo o que você quiser, Cacá. Tá bom. Então vamos lá, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Cacá. Vamos lá. Olha, nós estamos hoje, no dia seguinte, na televisão tudo é mágico, né, no dia seguinte, porque esse stand ontem aqui, da Flexform, tinha tanta gente ontem aqui, tinha gente do Japão, da Itália, comitivas de fora, todo mundo querendo saber. E eu achei muito bom ter voltado hoje, porque hoje encontrei a terceira geração aqui, o Henrico. Pascoal, que legal, né, ter um presente nessa história. A tua responsabilidade é grande, Henrico. Continuar uma história, uma trajetória de sucesso da Flexform começou com o teu avô. A responsabilidade é grande, mas a cultura que eles passam pra mim, tudo, é bem clara. Eu acho que não é difícil de traçar um caminho com os mesmos valores. E é muito legal, valores são, acima de qualquer coisa, a base de tudo, né? São mais importantes, né? A gente foi ensinado em casa desde pequenininho que os valores são mais importantes, depois o sucesso e tudo vem depois. Eu digo isso que pela própria condução que o Pascoal leva na empresa, que eu falei aqui seguidamente há pouco tempo, é muito legal. Vamos falar de novidades que tem aqui? O que nós temos de lançamento? De lançamento, pra esse ano na feira, temos a MyChartella, NewT, que é a Nova Tecton, Temos Matrix, Branch, que são assentos coletivos. Também estamos introduzindo uma parceria com a Irving, que é uma gigante mundial de auditórios, pra apresentar uns modelos bem bacaninhos pro mercado. Eu acho que é tão legal, Pascoal, num momento que a gente tá vivendo, como é um momento deste setor, o setor, por exemplo, de feiras e convenções, de espaços, já que você entrou nessa área de auditórios, é tão próspero pra isso? Porque estarão inaugurando agora alguns grandes centros de convenções, o que eu acho que é muito bom pra você, né? É um dos grandes nichos de mercado aí, Cacá. O mercado, a economia, os indicadores macro não são tão bons esse ano, todo mundo acompanha aí, mas alguns nichos específicos estão crescendo muito. Esse dos auditórios é uma das grandes esperanças nossas aí de aumentar o faturamento e estamos participando da maioria deles no Brasil, seja com a nossa própria linha de auditório, seja com a parceria internacional da Irving. E é muito legal, né? Porque esse é um segmento que cresce. Só em São Paulo nós temos um evento a cada seis minutos. Isso faz parte do nosso negócio, do dia a dia. E este universo corporativo que o Pascoal leva e conduz com a família com tanto galhardia, a gente faz sempre questão absoluta de destacar. Então agora é pra valer, parabéns. E a gente vai estar sempre juntos pra poder falar de Flexform. Bom, Cacá, sou eu que agradeço aí sempre o seu apoio, a sua atenção. E você acompanha a nossa história. A gente procura cada ano aqui apresentar alguma coisa nova, a crescer como empresa, a crescer como profissionais, como pessoas. Essa é a nossa trajetória. Assim como o seu pai, eu também trabalho com meus filhos. Então parabéns pelo trabalho, por continuar o trabalho do pai, do avô, que eu acho que isso dá muito orgulho pra eles, tá? Obrigado, Cacá. Eu que agradeço você pela atenção também. Estamos aí sempre juntos, né? Seguindo os passos e aprendendo. É isso aí, a família conjunta vai ficar tudo certo. A gente continua, até já. Vocês vão ver a partir de agora uma demonstração impressionante da McKay. Eles vão montar quatro estações de trabalho em menos de quatro minutos. A gente vai apressar o filme só pra vocês verem. Vamos lá. Daniela e França, eu nunca vi isso. Montaram quatro estações de trabalho sem nenhum ruído, em menos de cinco minutos. Tudo muito rápido. Sim, isso é uma tecnologia inovadora da McKay, que agora está disponível pra venda, né? Pra mobiliário corporativo e os Facilites vão adorar esse tipo de mobiliário. Convém ressaltar, a McKay é uma empresa de 40 anos que há 10 anos está na sua segunda geração, conduzindo com muito talento esse trabalho. Uma empresa brasileira que tem um trabalho fenomenal e muito voltado pro mercado premium, né? Isso, com certeza. E tem mais alguma novidade pra ser destacada? É, existem outros tipos de mobiliário, né? Que nós estamos fazendo um lançamento aqui na feira da Office Solution, né? Mobiliários que utilizam menos tipos de ferramentas, né? Pra fazer esse tipo de montagem. E nós imaginamos que seja a solução para o futuro, né? Não utilizar nenhum tipo de ferramenta e você diminuir a questão de tempo e serviço das pessoas. Então é isso aí. Sensacional. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Muito obrigado, sucesso e a gente está aí, os contatos estão aqui e pra você atendê-los, tá bom? Estamos disponíveis pra atender todos os clientes que necessitarem desse tipo de produto e qualquer outro produto da nossa empresa. E a gente continua, até já. Olha, aproveitando esta semana fantástica da 15ª Office Solution, nós recebemos um convite e ficamos muito lisonjeados, né? Nós viemos até aqui a vinda pra Caimbu, em São Paulo, pra mostrar a primeira loja conceito da Rivera. A Rivera é uma empresa que há mais de 46 anos faz um mobiliário irrepreensível. Um negócio fantástico, maravilhoso. E nós estamos aqui com a presença do Alexandre, o Alessandro, que é o gerente comercial da fábrica, o Wilson Cunha, um dos sócios aqui da mostra, e o Alessandro Batalha também associado neste projeto. Eu vou começar com você, Alessandro. Você me conta uma coisa, Alessandro Batalha. O que representa esse conceito? Boa tarde aí aos ouvintes da Band News. Esse conceito, na verdade, ele veio com uma ideia de uma amostra de arquitetura corporativa, com o objetivo de mostrar para o mercado privado e o mercado público os novos produtos da Rivera. São inovações que envolveram investimentos na indústria e também voltado para atender os dois mercados, o público e o privado, que fazem parte do nosso negócio. Aproveitando a semana do mobiliário, nós tivemos a ideia de fazer esse evento, que está acontecendo de terça até sexta-feira. e estamos recebendo aqui arquitetos de todas as classificações, não só os grandes arquitetos, mas também os médios e os pequenos. Aproveitando esse negócio de pequenos e médios, eu cheguei aqui, dei de cara com ninguém menos do que o Rui Otaque, que veio aqui prestigiar. Isso, que bom, que prestígio maravilhoso que vocês têm. Fantástico, uma presença realmente ilustre. Nós fizemos aqui desse evento uma amostra de arquitetura corporativa, convidamos sete escritórios de arquitetura, e esses escritórios fizeram o projeto de cada um dos ambientes que nós temos aqui. E aí a Rivera, com toda a expertise que tem na produção de mobiliário, fez com que os projetos se tornassem realidade. Executamos com maestria e com detalhes técnicos solicitados por esses arquitetos, e o resultado é essa amostra linda e a visita dessas pessoas maravilhosas que estão comparecendo aí na nossa nova casa. Eu queria, então, agradecer, em nome aqui do Feira dos Negócios, a presença de vocês e ter me dado a honra de ter vindo aqui gravar esse trabalho de vocês e encontrar com pessoas tão prestigiosas como o Rui Otaque e outros que aqui estavam. Parabéns, muito sucesso. Se você quiser conhecer um lugar de bom gosto, tem que vir nessa Casa Conceito, Loja Conceito, seja o nome que você queira dar, mas é sensacional aqui da Rivera. Muito obrigado, sucesso para vocês. Obrigado. Continuamos. Olha que interessante esse vidro, o vidro polarizado, que você pode ter a sua invasão de privacidade contida num simples botão. Quer ver? Eu estou aqui, né? Agora, olha lá. Acabou. Isso é uma novidade aqui da Mactab. Vamos ver. Além dessa demonstração interessantíssima que a Mactab está fazendo aqui, desse vidro que contém, que dá a privacidade para quando você quer, num apertado de botão. Michel, vocês têm outros produtos aqui muito legais, né? Principalmente as divisórias, né? Sim, a Mactab vem com uma proposta bem interessante, né? Para segmentar ambiente, divisão de ambiente, desde uma divisória que você, simples, standard, até uma divisória que você precisa mais sofisticada, com características acústicas. E todas as divisórias, sarmojas, com classe, né? E atrás de todo esse trabalho tem uma fábrica potencializada, com equipamentos próprios. Então, tudo isso agrega na qualidade final do produto. Isso há mais de 20 anos. Uma empresa brasileira. Tem até as persianas entre vidros, que é uma solução muito legal para também conter a visão de quem, quando você quer ficar isolado. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigado e estamos à disposição. Entra no nosso site, www.mactab.com.br. Tá aí, vamos lá. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Acrimet, uma empresa moderna de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação, se resume uma só frase. Sancomfort Colchões, seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas, líder em qualidade. A My Chair é incrível, confortável, com design elástico, reciclável e tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexform, uma verdadeira maravilha. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A P3 Zimati oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupéve e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. De 24 a 27 de setembro, Curitiba sediará duas grandes feiras importantíssimas lá no Expo Trade Convention Center, na região de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Trata-se da 20ª edição da Espomac, uma amostra muito significativa da indústria metal-mecânica que acontecerá simultaneamente com a Eletron, feira elétrica, eletrônica e automação industrial. Elas acontecerão simultaneamente com uma amostra muito significativa do setor, dos dois setores. E quem é do segmento não pode perder, são feiras muito importantes que a região vai acolher. O Feiras Negócios está aqui sempre para informar. Vamos lá!